200 reais com esse vídeo, aproximadamente porque teve época ali que o dólar estava mais alto então eu fiz aproximadamente isso desde a publicação, eu estou em todo o período 133 mil visualizações e só deu 38 dólares 38 dólares para fazer um vídeo patrocinado no meu canal hoje um vídeo apenas, nesse canal meu aqui que eu tenho que é de autoridade, eu cobro 200 dólares nem que você precise assistir esse vídeo na velocidade 2x mas assiste esse vídeo até o final porque ele pode mudar a tua mentalidade e você realmente descobrir qual é o melhor método para se ganhar dinheiro no YouTube provavelmente assim como eu, você já deve ter escutado alguém falar exatamente isso aqui no YouTube sabia que existe uma estratégia séria que pode fazer você ganhar dinheiro no YouTube sem gravar vídeos? isso, e você vai ganhar dinheiro ainda enquanto tira suas férias enquanto está dormindo e até mesmo quando curte um forró nas festas juninas e aí Isaac, você acreditaria nisso? mas é claro que isso é possível eu te falo porque eu, por exemplo Isaac Santana aqui enquanto eu estava tirando as minhas férias sem nem gravar vídeo nem nada, curtindo o meu forró as minhas férias ali eu estava ganhando dinheiro no YouTube até mesmo dormindo eu estava ganhando dinheiro no YouTube enquanto eu estava dormindo caía vendas enquanto eu estava lá até achei engraçado isso que eu estava com minha esposa lá e a minha esposa falou ah, esse teu trabalho é bom demais, né? aí eu, pra zoar ela eu falei, ó e pode ficar melhor mostrando pra ela que caiu ali várias comissões acho que foi 1.800 reais alguma coisa assim sabe? de comissões que caiu assim, exatamente enquanto eu estava lá na festa e aí foi uma parada muito louca que a gente ficou dando risada ali e ela meio que me tirando falando pô, teu trabalho é fácil demais porém, o que as pessoas não te falam e que eu quero deixar muito claro pra você é que pra isso você precisa construir uma trajetória dentro do YouTube não é que você vai criar um canal no YouTube hoje e amanhã você vai estar ganhando dinheiro dormindo enquanto você está curtindo a festa as férias nos dias que você não está muito afim de gravar vídeo, tá? não é dessa forma não você vai precisar construir uma coisa que se chama autoridade né? e construir uma autoridade no YouTube não significa que você precisa ser um especialista, né? se você, por exemplo ah, eu gosto de jogar Warzone ah, eu adoro jogar Warzone eu queria fazer meu canal além de game aos poucos você vai fazendo seu canal vai ganhando autoridade e você vai sendo conhecido daqui a pouco lança outro jogo caiu o hype ali do Warzone mas você já construiu uma autoridade e você já se tornou também claro, uma autoridade no nicho de gamers você já é reconhecido por aquilo ali mas, é claro que eu vou né? eu preparei aqui um materialzinho e eu vou passar pra você que foi a minha estratégia qual foi a minha estratégia pra se tornar uma autoridade uma referência foi criando conteúdo me aprimorando pesquisando mais buscando mais a fundo isso é construir uma autoridade então você já sabe que pra construir uma autoridade não é, sabe lá um bicho de sete cabeças é simplesmente produzindo colocando qualidade estudando aprimorando e aplicando agora, como você vai ganhar dinheiro com essa autoridade que é o que eu faço hoje né? eu ganho dinheiro em cima da minha autoridade vamos lá eu até coloquei aqui autoridade referência, né? ou seja você ser uma autoridade é você ser uma referência ali dentro do seu nicho dentro do meu nicho aqui que fala sobre voz sintética canal Dark essas coisas é claro que existe uma galera ainda uma massa muito grande que não me conhece mas pelo número de pessoas que passaram aqui no canal né? que já escuta ali falar e tal já mais ou menos que eu tenho uma autoridade legalzinha aqui certo? então vamos lá como é que você vai ganhar dinheiro com essa autoridade eu vou abrir aqui é... como ganhar dinheiro usando a autoridade e aí a galera que claro gosta de... não gosta de aparecer gosta de fazer lá seu canal Dark vai falar Isaac mas aí então pra mim que não aparece e tal é impossível não você tem como construir sim a sua autoridade claro né? também sem aparecer e aí eu vou deixar aqui só pra dar uns toquezinhos no final mas você vai ver que não é tão diferente tá? só que quando você aparece você passa mais confiança para o público e é mais fácil de você ser lembrado e das pessoas também terem sabe? você como referência e ter você ali realmente como uma autoridade alguém que indica alguma coisa fala sobre algo e as pessoas tendem a dar mais atenção por conhecer né? por ter essa afetividade vamos lá como ganhar dinheiro usando a sua autoridade? primeiro tá? antes de qualquer coisa pra você começar a ganhar dinheiro usando a sua autoridade você precisa conhecer o mercado que você está inserido todos os canais aqui no YouTube eles têm um mercado tá? eles têm um mercado e aí você pode pensar assim cara, você tá falando aí eu não tô entendendo nada sim, existe um mercado pra toda audiência aqui existe forma de ganhar dinheiro formas de vender ou indicar e tudo é vender na verdade ah, Isaac mas eu não queria ganhar dinheiro vendendo nada no YouTube então, cara sinceramente você não pode nem ser criador de conteúdo porque mesmo se você ganhar só AdSense você tá vendendo o seu tempo você tá vendendo o seu vídeo o seu conteúdo certo? e alguém tá pagando essa pessoa que tá pagando é os anunciantes esse vídeo vai ficar longo mas, pô vai ficar bacana pra caramba pra quem realmente quer daqui a um ano daqui a dois anos tá ganhando dinheiro sem tá fazendo nada beleza? nas férias enquanto dança fozinho enquanto tá ali de boa dormindo então, vamos lá conhecer o mercado né? está por dentro dos produtos físicos e digitais que suprem as necessidades da sua audiência por exemplo aqui no canal eu sei que os meus inscritos as pessoas que vêm aqui consomem os meus conteúdos elas precisam de ferramentas de inteligência artificial ferramentas ali pra fazer narração de vídeo com voz sintética que eu faço muito aqui elas também precisam de programas de edição de vídeo treinamentos que ensinam elas a usarem esses programas de edição de vídeo a criar thumbnail enfim tudo isso é um mercado tudo isso faz parte do mercado e eu conheço esses produtos físicos e digitais que fazem parte do meu mercado por exemplo esse microfone é um produto físico que faz parte desse mercado que eu estou inserido que é o mercado de marketing digital barra ali dicas para youtubers tem essas duas nuances aqui nesse mesmo nicho bom então tá aí você precisa claro conhecer o mercado e conhecer quais produtos físicos e digitais que fazem sentido para a sua audiência mas claro vai ficar limitado só nisso você além de ofertar produtos físicos e digitais que está totalmente linkado ao seu nicho você também pode ampliar mais o leque aí é claro vai diminuir um pouquinho a conversão ou seja quanto mais dentro do seu nicho você ofertar um produto maior a chance da pessoa clicar naquele link seu ali e comprar quando você abre mais esse leque quando você amplia mais por exemplo se dentro aqui do meu canal eu oferto uma camiseta a camiseta com sei lá logo dos youtubers aí famosos e também ofertar um treinamento de edição de vídeo a probabilidade maior é de que as pessoas comprem mais o treinamento de edição de vídeo do que uma camiseta com a foto ali de um youtuber grande como por exemplo o Whindersson Nunes mas eu tenho como vender das duas formas então não pode ficar também limitado somente ao nicho beleza? por isso que você deve conhecer as dores da sua audiência e aí o foco claro é nas dores recorrentes e mais comuns que é o que eu estou falando aqui pra você é mais fácil a pessoa comprar um treinamento de edição de vídeo um treinamento de thumbnail um treinamento de como crescer no youtube produzido por mim ou indicando como afiliado do que uma camiseta uma caneca ou outros afins entendeu? outros produtos certo? então focar nas dores mais recorrentes e as dores mais comuns da sua audiência é uma das formas que eu uso aqui por exemplo para ganhar dinheiro no meu nicho aqui e usando a minha autoridade mas é claro que você tem outras possibilidades eu vou mostrar pra você vamos lá conhecer as empresas que querem vender para a sua audiência isso aqui é extremamente importante por exemplo eu consegui no meu canal duas parcerias uma parceria é da Husky meus contratos venceram mas eu consegui essas parcerias e aí estou em processo de renovação conversando para renovação mas eu consegui por exemplo dois patrocínios do meu canal um foi da Husky a Husky é uma empresa de remessa internacional para você que está do outro lado já monetizou seu canal quer receber seu AdSense pagando bem pouquinho a Husky tem até link aqui para você também já para você ir lá pela minha indicação certo? então eu consegui o patrocínio da Husky porque eu estava por dentro das empresas que querem vender para minha audiência e a Husky é uma dessas empresas a Husky tem interesse de pegar clientes aqui do meu canal para receber o AdSense lá pela Husky porque a Husky ela ganha 1% do que você ganha para você receber do Youtube para poder fazer essa transação da remessa internacional e não é só AdSense não você pode receber qualquer transação internacional através da Husky deixando bem claro para vocês eu conheci a Husky porque eu estava ligado nas empresas que estão aqui interessadas em vender para minha audiência outra empresa foi a Melon eu uso a plataforma da Melon para fazer lives então eu sei que tem outras pessoas que assistem o meu canal que também precisam de uma plataforma para fazer lives e sabendo disso eu sei que a Melon ela é interessante ela está de olho ali na minha audiência como também eu sei que a Fifine que é a criadora a produtora desse microfone ela tem interesse na minha audiência então eu posso ir até a Fifine e tentar um patrocínio com eles tudo que envolve aqui o meu nicho tudo que envolve o que é de interesse da minha audiência é interessante para mim para mim tentar fechar uma parceria tentar fechar um vídeo ou algo do tipo então você precisa estar por dentro das empresas que querem vender para a sua audiência para você fazer ali o intermédio e com isso você ganhar o seu dinheiro com patrocínio mensal com patrocínio por vídeo ou mesmo como afiliado que é uma das formas que eu ganho dinheiro aqui e vou ser mais específico com vocês as formas de ganhar dinheiro com o meu canal quais as formas que eu utilizo para ganhar dinheiro com o meu canal e com a autoridade que eu construí ganhando dinheiro dormindo dançando forrozinho e tudo mais vamos lá AdSense ah mas isso aí você não deveria colocar devo sim porque você tem como ganhar dinheiro de todas as outras formas e não ter nenhum canal monetizado através do AdSense entende? porque monetização de um canal não significa só AdSense monetizar significa ganhar dinheiro um método de ganhar dinheiro monetizar é isso então o AdSense também é um método de ganhar dinheiro e para você ganhar dinheiro com o AdSense você precisa estar dentro de todas as regras do YouTube e principalmente de todas as regras do programa de parcerias do YouTube mas você pode ter um canal aqui no YouTube que está dentro das regras do YouTube mas não especificamente está dentro das regras para ser monetizado e ainda assim você ganhar dinheiro de outras formas entenderam? assimilar as diferenças você pode ter um canal que não se encaixa dentro do programa de parcerias do YouTube e você ainda conseguir ganhar muito dinheiro no YouTube por exemplo você pode ter um canal de música no YouTube que você não vai ganhar dinheiro através da monetização do YouTube mas você pode ganhar dinheiro através de outros métodos como parcerias mensais parcerias por vídeo links de afiliado vendendo produtos e outras coisas certo? vamos lá afiliado afiliado acho que a maioria das pessoas que seguem aqui o canal já conhece mas se você entrou aqui pela primeira vez está começando agora não está por dentro afiliado não é nada mais nada menos está do que um revendedor isso que é um afiliado o afiliado é um revendedor o afiliado é aquele que vai revender o produto de outra empresa para você assimilar as coisas de forma melhor por exemplo se eu quero vender para vocês que são minha audiência esse microfone aqui eu não vou comprar eu não preciso comprar esse microfone lá da Fifine por um preço de atacado para vender a vocês para o varejo não eu posso simplesmente me afiliar ao Aliexpress a Amazon ou qualquer outra plataforma de e-commerce que venda esse produto e que aceita a afiliação e lá colocar esse link meu de afiliado e ganhar uma comissão por isso sem precisar investir grana para ganhar eu vou vender somente com a minha autoridade então eu sou um revendedor dessa empresa correto? então o afiliado é uma das formas e aí você tanto pode ser afiliado de produtos físicos como esse microfone como também de produtos digitais por exemplo aqui no meu canal eu vendo o treinamento comunidade footnews que é do Silas Dark e também do Rafa Silva e eu sou um revendedor desse treinamento que é o comunidade footnews que antes era método footnews mas agora é comunidade footnews eu sou um revendedor eu estou lá afiliado na Qify que é a plataforma de e-commerce que está hospedado esse treinamento sou afiliado e coloco esse link aqui as pessoas que compram através da minha indicação eu ganho uma comissão então eu sou um revendedor eu sou um afiliado desse treinamento parcerias como eu falei para vocês eu tive duas parcerias mensais até poucos dias atrás agora estamos aí tentando conversar e tal para renovar mas está aqui você pode conseguir uma parceria mensal com essas empresas aqui que você já pesquisou que você está por dentro que querem vender para a sua audiência e tanto você pode conseguir um patrocínio mensal ou por sazonalidade por exemplo você vai lá e faz um um pacote com a pessoa lá na tal o mês de dezembro todinho você vai ofertar ali o produto colocar link colocar um videozinho ali no meio inserido de uns 30 40 segundos você pode fazer isso também só na tal época ou por um período de 3 meses 6 meses 1 ano você pode fazer também períodos de contrato de uma parceria e receber mensalmente por isso por isso que a gente fala mais de parceria mensal mas pode ser uma parceria por exemplo anual bate um contrato de 1 ano e durante 1 ano você fecha essa parceria beleza mas provavelmente você vai receber mensal ou você pode também fechar um pacote inteiro que é mais difícil ou você também pode ser patrocinado ter uma parceria por um vídeo apenas por exemplo aqui no canal o meu último vídeo foi um vídeo que foi patrocinado pela Movave a Movave me enviou a oferta já tinha feito outro vídeo para a Movave e ela me pagou somente para fazer esse vídeo eu fui pago recebi eu fui lá combinei um valor e recebi aquele x valor para fazer esse vídeo eu vou falar para vocês o valor que eu recebo hoje para fazer um vídeo patrocinado me paga aproximadamente 3 meses do que eu ganho de adicência aqui no canal só para vocês terem uma ideia ou até mais certo vamos lá produtor e infoprodutor ou também coprodutor eu nem coloquei aqui mas também pode colocar coprodutor e eu vou explicar para você o que é coprodutor também beleza produtor é a pessoa que produz algo físico você tem como produzir algo e vender para a sua audiência ganhar dinheiro com a sua autoridade usar a sua autoridade usar o seu canal para vender para as pessoas coprodutor o que é um coprodutor por exemplo aqui tem um marketing para youtubers um canal de mais de 15 mil inscritos chegando agora a 16 mil inscritos eu tenho uma audiência porém vamos supor que eu não vamos supor não eu não sei fazer um microfone desses mas eu posso pegar alguém que sabe fazer um microfone desse e fazer uma parceria com ele e falar olha o seguinte nós dois nós vamos trazer um produto para o canal certo eu vou ser o coprodutor eu vou estar à frente desse produto eu vou estar falando dele para a minha audiência vou estar apresentando esse produto para a minha audiência porém quem praticamente vai fazer todo o produto sou eu vou participar de algumas coisas ali mas quem vai fazer quase todo o produto sou eu igual na comunidade footnews se você for aluno lá você vai ver que o Rafa tem algumas aulinhas lá mas quase todo o treinamento é feito pelo Silas o Silas é que grava o treinamento além de usar toda a sua autoridade para poder ofertar esse produto o coprodutor também pode participar na criação desse produto dando dicas mostrando detalhes ali que podem agradar mais o seu público ou seja o coprodutor ele também pode participar ele pode estar ali fazendo uma coprodução junto com o produtor então é isso a pessoa pode produzir o produto ali o infoproduto e a outra usar a sua autoridade para vender para a audiência para apresentar aquele produto tomando a frente ali claro da responsabilidade de estar com a sua imagem relacionada àquele produto e o produtor produto físico infoprodutor produtos que são online que estão na internet não é algo físico um ebook é um infoproduto uma aula por exemplo é um infoproduto vender a narração de um vídeo ou seja uma locução ali é um infoproduto não é algo físico então se você vai vender pela internet uma gravação é algo que é um infoproduto não é algo físico esses são os métodos aqui que eu utilizo para ganhar dinheiro com a minha autoridade e aí é claro você vai precisar dentro disso tudo analisar bem tudo que você oferta todas as parcerias que você faz e trabalhar com transparência com a sua audiência busque ser transparente e verdadeiro para não se queimar é lógico que eu posso estar afiliado a um treinamento a pessoa chegar lá e não gostar isso é normal isso aí não é se queimar isso aí é porque é normal das pessoas uns vão gostar outros não uns vão pagar 300 e achar que só vale 100 outros vão pagar 300 e achar que vale mil entendeu então isso aí é mais relativo mas está aqui o método que eu utilizo para ganhar dinheiro primeiro eu criei a autoridade depois eu ganho dinheiro com essa autoridade e a partir do momento que você ganhou a autoridade que você começa a ofertar esses produtos os seus vídeos vão estar com os links desses produtos com as suas indicações e vai chegar um momento que você vai estar com eu você vai querer parar um mês para descansar sua cabeça mas os vídeos estão aqui no youtube as pessoas estão assistindo os vídeos mas estão vendo também os seus links as suas indicações e aí você vai estar ganhando dinheiro mesmo sem estar ali produzindo conteúdo ou mesmo se você está lá dormindo se você está num forró em algum outro lugar Isaac mas se eu quiser fazer tudo isso sem aparecer é possível? vamos ver olha é possível tá você vai precisar adquirir uma boa experiência você vai precisar adquirir muita experiência para fazer isso porque para que você possa se tornar uma autoridade com o canal Dark você vai precisar produzir conteúdos fora da curva você vai produzir algo muito bom algo que realmente passa confiança para as pessoas de que é um canal sabe muito profissional né você vai ter que ter muito da sua personalidade ou seja aí eu quero criar autoridade na internet usando voz sintética cara é praticamente impossível tá só se os seus vídeos forem muito bons muito bons mesmo assim não vai passar tanta confiança para as pessoas quando você narra as pessoas sabem que tem uma pessoa por trás ali já vai sentir a falta da sua figura do seu avatar mas porém tem a sua voz ali e se você aparece somente lá nesse treinamento que você fez ou em um vídeo publicitário alguma coisa você ainda consegue quebrar essa barreira e vender porém saibam que é muito mais difícil tá por exemplo eu conheço um canal Dark aqui no YouTube em que a pessoa tem o treinamento né tem o treinamento e que ela aparece lá no treinamento eu não sei se ele tá aparecendo agora que é do canal Elementar eu assisti os vídeos dele e ele não aparecia mas lá no produto dele do treinamento dele ele aparece então aí fica mais mais interessante né pra você quebrar essa barreira dessa forma você também mesmo tendo um canal Dark pode criar uma autoridade e vender você precisa entregar muito conteúdo de qualidade para você se tornar relevante e que as pessoas possam confiar em vocês então realmente é um trabalho muito mais difícil mas a partir do momento que você aparece ali com dois três quatro mil inscritos ali você já começa a ter uma autoridade bem legal então por isso que eu acho bem interessante tá usar essa mesma estratégia que eu utilizei e que eu faço questão de passar aqui pra vocês gente sério se vocês conseguirem quebrar essas barreiras sabe de aparecer de buscar realmente botar sua cara e criar uma autoridade daqui a dois anos pô você vai respirar outros ares sem contar que a dificuldade pra se ganhar dinheiro com o canal Dark ela é maior você precisa ter um conteúdo realmente de muita qualidade porque você vai depender muito de ganhar dinheiro com a AdSense e AdSense é uma doideira sabe AdSense deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui por exemplo um canal que eu tenho vocês vão ver mais ou menos ali o que eu fiz tá de grana em cem mil visualizações em um vídeo só pra vocês terem uma ideia de como é complicado tá vamos lá deixa eu passar aqui já pra minha tela esse aqui é um vídeo tá de um dos canais meus que eu na época não aparecia no canal nem nada e olha esse vídeo com 133 mil visualizações tá num canal de futebol ó pra você ver né pra vocês verem aqui quanto eu fiz ó 38 dólares aproximadamente ali ó 200 reais com esse vídeo aproximadamente né porque teve época ali que o dólar tava mais alto então eu fiz aproximadamente isso ó desde a publicação tá eu tô em todo o período ó 133 mil visualizações e só deu 38 dólares né 38 dólares pra fazer um vídeo patrocinado no meu canal hoje um vídeo apenas nesse canal meu aqui que eu tenho que é de autoridade eu cobro 200 dólares então por aqui vocês podem ver a diferença né pô eu tinha que fazer ali quase 600 mil visualizações ou até mais mais de 600 mil visualizações pra poder fazer 200 dólares coisa que eu faço com um vídeo e se esse vídeo der só mil visualizações eu já ganhei 200 dólares se esse vídeo der 2 mil eu já ganhei 200 dólares e é claro que eu vou ganhar 200 dólares e ainda vou ganhar mais com as visualizações do AdSense então fica a dica pra vocês aí beleza forte abraço até o próximo vídeo fui eu já ganhei eu já ganhei eu já ganhei Obrigado.